Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal. E hoje pessoal, vou estar ensinando aí como você está ativando ou desativando a função de localização do seu aparelho. Você que tem dúvida de como está ativando ou até mesmo está desativando essa função, vou estar ensinando aqui um passo a passo bem simples de como você vai estar fazendo isso. Bom pessoal, para você estar ativando ou até mesmo está desativando a função localização, você vai estar acessando aqui as configurações do seu aparelho. Aqui em configurações, pessoal, você vai estar procurando pela opção local. Você vê aqui na opção local. E aqui em local, pessoal, você pode ver que a opçãozinha que está ativada. Caso você queira estar desativando essa opção, é só você estar vindo aqui nessa chavezinha. Você vai estar desativando ela sem acesso ao local. A localização do dispositivo está desativada para todos os apps. Se você perdeu, talvez não seja possível localizado. E caso você queira ir aí, está ativando, pessoal. Você vê aí que... Só você vir em configurações. Vem. Vai procurar aqui pela opção local. E aqui, pessoal, é só você que está ativando a opção. Pode ver que ela está desativada. Você vem em ativo. Aqui você pode também estar configurando ela aqui. Tem opções de aplicativo. Ou serviço de localização. E é basicamente isso, pessoal. Outra maneira bem fácil que tem de... Você está ativando aí a opção de localização do seu dispositivo. É você estar descendo aqui a aba de notificação do seu aparelho. Desce novamente. E aqui, pessoal, você pode ver que tem a opção local. Ela está ativada. Você vem e pode estar desativando ela. Caso você queira ativar, é só clicar novamente. E é basicamente isso, pessoal. Espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixe o like. Tamo junto. E até a próxima.